Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar treinador que tem negociações avançadas para se tornar novo comandante do Clube do Remo. Estamos falando de Gustavo Morínico, paraguaio que trabalhou no Brasil nas últimas temporadas e chega para ser o novo técnico do Leão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Aproveitamento do treinador em seus últimos trabalhos, um pouquinho dos seus números na melhor campanha que teve no nosso futebol, tentar entender um pouquinho como a sua última equipe no Brasil marcava os gols e, claro, vou dar a minha opinião sobre a escolha da diretoria. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do treinador na tela. Vamos lá, pessoal, aproveitamento do Paraguai Gustavo Morínico em seus últimos quatro trabalhos como treinador profissional. Vamos lá. Treinando o Libertar, pessoal, do Paraguai lá em 2020, fez 18 jogos e teve 50% de aproveitamento, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Esteve no Coritiba, seu trabalho mais longivo no futebol brasileiro, o melhor. Podemos dizer assim, ele chega na retinha final de 2020, quando o coxa é rebaixado, para a Série B faz a campanha de acesso inteira em 2021 e sai no meio da temporada de 2022. Somando 99 jogos e 51% de aproveitamento, 43 vitórias, 22 empates, 34 derrotas. Em 2023, um trabalho um tanto quanto curioso no Vozão, porque ele foi bom, né? 24 jogos e 65% de aproveitamento, só acabou sendo muito curto, né? 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Foi a campanha que ele foi até a final da Copa do Nordeste, até o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Entrega o Ceará em vantagem no confronto, inclusive, mas teve probleminhas ali em extracampo, de vestiário, dizem as mais línguas, acabou sendo mandado embora. Agora, em Nova I, o trabalho é mais decepcionante, apenas 9 jogos e 18% de aproveitamento, não tiveram vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Fenômeno Azul, conta pra mim, nos comentários do vídeo, o que vocês acharam desses números? Do treinador? Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre tá rolando ele. O nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues. Pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial do Clube do Remo, você encontra com desconto. Tá bom? Bem, pessoal, voltando pra gente poder analisar mais um pouquinho esse último quadro. Boa parte dos trabalhos no futebol brasileiro, né? Ele, historicamente, tinha tido ótimos trabalhos em seleção de base da seleção paraguaia. Teve um ótimo trabalho no Nacional do Paraguai. Eu avalio como positivo a sua trajetória como um todo pelo coletivo. Fez uma ótima Série B em 2021. Chegou até a iniciar bem o Brasileirão em 2022, mas acabou tendo uma queda no desempenho. E vinha muito bem no Ceará. Se não fossem motivos outros, se não fossem só a parte dentro de campo, com certeza, ele teria continuado no Havaí, sim, que destoou um pouquinho o seu último trabalho realmente. Não foi tão positivo, tá bom? Mas pra gente poder entrar um pouco mais a fundo nesses trabalhos, vamos começar com a Série B de 2020. Como é que jogava aquele Coritiba? Vem pra tela. Pra gente poder tentar entender um pouquinho os números, as estatísticas do Coxa na Série B de 2021. Vamos lá. O Coritiba teve o quarto melhor ataque, desculpem, naquela competição, com 49 gols marcados. A quinta melhor defesa, com 35 gols sofridos. A quarta equipe que mais teve a bola em seus pés, 51% na posse de bola. A décima terceira equipe que mais finalizou, que não conseguiu chegar tanto ao ataque, né? 452 finalizações. A sexta equipe que menos concedeu arremate aos adversários, 415 chutes contra o seu gol. E foi o terceiro colocado naquela Série B. 56% de aproveitamento, mas foi um acesso bem tranquilo, tá? O Coxa liderou durante praticamente todo o segundo turno naquela Série B. O Botafogo fez uma arrancada, acabou ultrapassando na reta final da competição. Mas foi um acesso, assim, bem tranquilo, tá bom? A nível de modelo de jogo, pessoal, se a Série B ou o Coxa eram os maiores investimentos, eu acho que fica um pouco diferente. Mas tradicionalmente, o Mourinho é um cara que começa a armar os seus times pelo sistema defensivo, tá bom? Ele preza por uma defesa bem sólida e depois vai pensar no ataque. é um cara que costuma trabalhar melhor o sistema defensivo, tá bom? Torcida do Remo, assim que eu vi a notícia, que eu recebi a notícia, bem verdade, que o Mourinho já estava em solo paraense. Eu corri aqui para gravar o vídeo, então é muito importante que você deixe um likezinho, faça um comentário no nosso vídeo, porque parece bobagem, mas o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo quando você faz isso, tá bom? Seguindo com o treinador, tá bom? Fomos lá no Longínquo 2021 e entendemos um pouco como é que foi a sua Série B. Mas pelo Vozão, seu trabalho também positivo, que vamos colocar na conta dele, né? O título da Copa do Nordeste, como é que a sua equipe marcava os gols, por exemplo? Vem para a tela, para a gente poder tentar entender um pequeno raio-x dos gols marcados pelo Ceará, enquanto esteve sob o comando de Gustavo Mourinho. Vamos lá, foram 48 gols marcados em 24 partidas e apenas 10 gols de bola parada, sendo que desses 10, 7 foram de pênalti, né pessoal? Então de jogada trabalhada mesmo de bola parada, apenas 3 gols. Um descanteio curto, dois descanteios na área, que tem um ponto negativo e positivo. A parte ruim é que é pouco gol, né, de jogada trabalhada, a bola parada hoje em dia te dá muito ponto no futebol brasileiro, mas a parte positiva, que eu vejo como bem positiva, que foi um time que conseguiu ter recursos ofensivos, não dependeu único, exclusivamente, de chuveirinho, de bola parada para dentro da área. Vamos colocar que os pênaltis foram arrumados em lança de bola rolando, então 45 dos 48 gols surgiram de jogadas realmente trabalhadas pela sua equipe, e eu vejo isso como positivo, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que é que eu acho dessa escolha Gustavo Mourinho para comandar o Clube do Remo? Eu acho que muitos torcedores vão olhar esse último trabalho pelo Havaí, vão ficar um pouco assustados, é bem, a verdade foi muito abaixo, até do seu histórico mesmo, como treinador, mas de maneira geral, eu acho o Gustavo Mourinho um bom treinador, até para o contexto de Série B, de campeonato brasileiro, se eu comandasse uma equipe que ia subir da Série B para a Série A, eu pensaria no nome do Gustavo Mourinho, que é um cara que se a parte extra-campo não atrapalha, é um treinador que sabe trabalhar com jovens, é um cara que já tem experiência no nosso futebol, mesmo sendo estrangeiro, já tem experiência de acesso aqui no futebol brasileiro, então eu vejo como uma ótima escolha que a Direita está fazendo, esse início da temporada do Remo foi um pouco abaixo do que a gente esperava, até pelas contratações, que foram feitas, vamos ver se o Gustavo consegue dar jeito de maneira geral, acho uma boa escolha que a Diretoria do Remo está fazendo, tá bom? Falei para caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda, dá a minha opinião, conta para mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí, valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.